E aí pessoal, como sempre algum vídeo diferente e agora eu vou mostrar para o pessoal aí que tem vontade de ter uma VAPzinha mais baratinha né, vou mostrar para vocês como que está a minha máquina depois de um ano de uso, a situação dela e vou contar um pouquinho da história dela, o que aconteceu Vamos ver aí, tá aí galera, essa é a minha VAPzinha ágil, tá, é a primeira que eu abri, a primeira caixa, dá para ver aqui ó, ela já passou por uma assistência técnica eu vou estar colocando aí o vídeo a respeito do ocorrido, ela teve um problema que ela disparou o funcionamento dela ela funcionou sem água aí, derreteu todo o sistema, ficou uma borra preta aqui assim ó, derramou tudo, ferrou tudo o motor então foi trocado todo o miolo interno dela, parte do motor está nova, tá, olha a situação da máquina essa aqui é máquina para uso mesmo, tá, eu trabalho com ela aqui também, lavando os carros né, aqui ó, no meu cantinho aí tem um compressor tem tudo aí para poder trabalhar, esse aqui ele já nem encaixa mais direito, essas garras aqui ó, ele vem fechadinho sempre ele está saindo fora, mas olha a situação, outra coisa que está acontecendo agora ó, a mangueira certo, esse bico aqui já não é o dela mais, esse bico aqui é da outra que está ali dentro da caixa, da nova o dela deu defeito, eu tive que trocar, também tem um videozinho aí, olha a situação da pistola aí, gatilho todo ralado, mas está aqui, eu estou lavando aqui um quintal ó, vem desde lá daquela porta lá, da parede pra cá ó, eu já levei até o botijão de gás aí, tá lavado, agora falta esse trecho aqui todinho pra lavar ó, tá aqui, firme e forte e um recorte aí, um ano de uso, ela abriu o bico, mas foi um problema que não teve como evitar mas a garantia cobriu, né, então aí seus R$199 aí, já foram pagos aí durante esse ano, tenho certeza que já valeu aí a compra dela, que eu fiz aí pela Leroy Berlin se você tiver alguma dúvida aí, pode perguntar aí a respeito da máquina, vou estar aí informando o pessoal pra mim, eu acredito que não tenha, em questão de custo, barato e o benefício não teve, não tem melhor, entendeu olha a outra ali dentro, essa daqui é a caixa da outra, ó, tá nova só o bico dela que eu já tirei, provavelmente a mangueira também esse aqui é o bico da que tá funcionando ali, ó e aí ele não aguentou o rojão, tá com algum problema e ele altera o funcionamento da máquina ela fica, ela não dá pressão, ela fica variando o funcionamento dela mas é isso aí, pessoal, gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreva aí no canal, beleza? tá aí, a Juzinha da Vap, firme e forte aí, valeu!